Estamos de volta com o cenário político, hoje recebendo a deputada estadual Silvia Fontes. Deputada, essa história de conseguir viabilizar, de contribuir com esse desenvolvimento, de fazer com que as pessoas vivam de fato o que a política é por essência, é possível fazer isso no parlamento ou o processo constitucional, do ponto de vista do que é possível fazer, dificulta um pouco. Veja, é inevitável a gente afirmar que assim, quando você está no executivo, eu vim do executivo, quer dizer, minha primeira experiência como agente político foi dentro do executivo, então, como pessoa pública, e aí eu vim para o parlamento, então eu senti um certo choque ao chegar, foi natural esse choque, porque enquanto secretária e primeira-dama do município, então assim, eu tinha uma certa autonomia. Então você se deparava com os problemas e você ali já tinha, nem sempre, mas na grande maioria, a gente tinha soluções rápidas ou médio prazo. Quando você chega no parlamento, aí você percebe que as coisas não são bem assim. Então, por mais que você tenha bom interesse, boa vontade, que você lute muito, que você bata nas portas das pessoas certas, mas as coisas não acontecem no seu tempo e não acontece às vezes também no tempo das pessoas, que é lamentável. Às vezes a burocracia impede, às vezes a má vontade impede. Às vezes as dificuldades, tem as dificuldades também, tem as dificuldades financeiras também, que impedem, e tem as burocracias todas, que é o pior de tudo. Tudo poderia ser muito mais fácil, sobretudo quando a gente está mexendo com vidas. E a gente, assim, a grande maioria, minha grande demanda hoje, ela é muito na área da saúde. Então, assim, são coisas que não podem esperar. E a gente, às vezes, fica ali explicando que não dá pra esperar, que tem que ser muito mais celery, mas as coisas não andam. E, às vezes, quando a gente consegue resolver, lamentavelmente, ou já chegou num quadro que já avançou muito, aquilo que nós pedimos já não serve mais, ou a pessoa até já não está mais conosco. E fazer com que as pessoas que estão lá demandando compreendam essa limitação que o parlamentar tem. Como é que é? É um desafio, né? É um grande desafio, mas é como eu digo a você. Eu sempre deixo muito claro, sabe? Não cria uma esperança absoluta de que eu vou ser a salvadora da pátria, que eu estou resolvendo, que eu vou resolver, que está resolvido. Porque, como eu lhe falei no início, você cria essa expectativa. Então, você tem que ter responsabilidade naquilo que você planta no coração das pessoas. Então, eu não vou jamais... Eu sempre vou de forma muito clara e objetiva. Olha, eu estou com toda a sua documentação, vou dar entrada a tal dia, no mais tardar, com cinco ou seis dias, eu vou lhe dar um posicionamento de como está a situação, mas não depende de mim. Sim. Não depende de mim. Então, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de ser muito, mas muito sincera com as pessoas. A honestidade faz parte dessa discussão aí. Mas sempre. Eu acho que a honestidade tem que estar em todos os lugares, mas nesse, sobretudo nesse, porque você não pode ser... Você é responsável por aquilo que você planta no consciente e no coração das pessoas. Então, você não pode ser responsável, sabe, de chegar e dizer que, não, ele está resolvido, está resolvido, e a pessoa fica naquela ansiedade, amanhã, é amanhã, é amanhã, e esse amanhã nunca chega, e as coisas se agravando. A senhora é presidente da Comissão de Saúde, na Assembleia Legislativa, né, que é uma pasta extremamente delicada. Sim, e fantástica ao mesmo tempo. E fantástica, é claro, porque é mais muito conturbada, dadas as dificuldades mesmo, não só financeiras, mas também estruturais, de gestão. Como é que é isso? Como é que é ser presidente de uma comissão tão complexa, né, e ao mesmo tempo ter a necessidade de tentar solucionar, trazer demandas à comunidade para tentar uma solução mais efetiva? Isso, tem sido, tem sido um desafio muito grande, mas a gente tem, graças a Deus, tem feito aí um trabalho muito bom, nós conseguimos recentemente, e aí foi um trabalho para a coletividade, nós conseguimos, através da Comissão de Saúde, fazer com que os pacientes oncológicos que faziam tratamento fora do domicílio, que era um absurdo, eu já tinha externado isso várias vezes em vários lugares, é um absurdo fazer esse tratamento fora, com o governo federal apenas custeando R$24,00 por cada ida desse paciente. Esses pacientes não podem ficar sozinhos, eles têm que levar um parêntico. Fora do estado ou fora do estado? Fora do estado, certo. Eles estavam fazendo tratamentos, boa parte deles estavam fazendo tratamento em Arapiraca e nós conseguimos, através da Comissão de Saúde e também dos nossos pares aqui, os deputados também se sensibilizaram com essa situação e nós conseguimos fazer com que o estado, a Secretaria de Estado de Saúde, através do estado, o estado, através da Secretaria de Saúde, firmasse convênio com uma clínica local. Ou seja, hoje não temos mais... Foi aquela sugestão da deputada Maria Mendonça, que acabou criando uma comissão e todo mundo foi lá visitar a clínica. É, na verdade, a deputada Maria Mendonça, ela encontrou essa clínica e passou. Disse, olha, tem uma clínica hoje em dia que já faz radioterapia aqui e químio. Aí eu disse, bom, agora é a hora da gente... E assim, coincidiu também, naquele mesmo momento da gente estar da Secretaria de Saúde e estar precisando renovar o contrato com a clínica de Arapiraca. E aí acabou que precisava fazer uma grande licitação e aí, numa reunião, eu disse, olha, não tem por que ter licitação, porque a gente pode, através da lei 8.666, fazer aqui por inelitibilidade, por dispensa de licitação e o estado conveniar diretamente com a CleanHard, porque ela é a única hoje que tem condições de dar esse tipo de tratamento. Então, se ela é a única, não tem o que discutir. E aí nós conseguimos, dentro de todo aquele, todo o parâmetro que é determinado pelo SUS, que a CleanHard firmasse esse contrato com o estado. Então, assim, foi bastante proveitoso. Nós estamos agora também com os renais crônicos, que necessitam... É outra luta árdua, né? É outra luta de muita dor. Nós recebemos aqui o presidente da associação e ele nos relatou, assim, esse fato, assim, bem difícil, seu lúcio, exatamente. Extremamente difícil, né? O acolhimento, o atendimento em si. Exatamente. Agora, assim, a questão dos renais crônicos, ele envolve não só o estado, mas ele envolve o município também. Sim. Então, assim, o município, ele tem a sua participação de competência, ele tem que manter essas clínicas abertas e funcionando para atender todos esses pacientes, porque eles precisam ir para a máquina a cada três dias, eles vão para a máquina. Isso é uma dor muito grande. São pessoas que sofrem muito. Desgaste físico, emocional. Emocional, emocional, terrível, porque eles podem ter várias intervenções naquele momento, né? Graves, né? E temos também aí a questão que eles mais pedem, porque eles precisam, você tem uma ideia? A questão, ela é tão problemática e ela é tão séria, que para um renal crônico que tenha a indicação de um transplante de rim, nós tivemos transplante de rim em Sergipe até 2012. Hoje nós não temos nem local para fazer transplante de rim, nós não temos equipe preparadas e capacitadas para fazer transplante de rim, e o que é pior, que sem isso, nada disso também adiantaria. Apesar do estado receber esses recursos, segundo o Lúcio disse aqui. Não, não recebe, não recebe mais. Não, já recebeu, não recebe mais, a gente já fez essa pesquisa, já fizemos essa busca, não recebe mais. Desde 2012 ou não recebe agora? Não recebe mais desde 2012. Assim que esses transplantes deixaram de acontecer, o Ministério da Saúde, ela suspendeu. Até porque, a gente que já foi gestora, a gente sabe que nenhum Ministério repassa verba nenhuma federal se ele não tiver todo mês com o sistema alimentado de quantas pessoas ele atendeu naquele mês. Então, o repasse é feito conforme você leva para ele os dados, conforme dados. Então, assim, essa suspeita que a associação tem, eu acho que ela não procede. Eu já estive na Secretaria de Saúde e, de fato, me disseram que não procede. E eu acho, de fato, muito difícil que ela aconteça mesmo. Mas, veja, esses pacientes, o que é pior de tudo, é que, assim, mesmo que nós tivéssemos aonde fazer o transplante, tivéssemos as equipes prontas e capacitadas, nós não temos leitos de UTI para essas pessoas. Então, é uma estrutura que precisa ser retomada. Todas as vezes que eu converso com o secretário de Saúde, eu digo a ele, diz, olha, secretário, não é desfazendo de município nenhum. Todo município tem o seu valor. Mas é inadmissível que já que é na Bahia, faça o transplante de rim e Sergipe não faz, que é um estado. Sim, verdade. E já que é... Então, assim, é algo que não dá. Não justifica. Não justifica e não dá para a gente ficar apenas assistindo de camarote e achando... Agora, apirar que é recepcionar os pacientes oncológicos, né? Não tem sentido. Sergipe não tem... Não é desmerecendo ninguém. Todo mundo tem seu valor. E, assim, acho incrível eles conseguirem fazer. Porque, sabe, ainda é admissível. Nosso estado não está fazendo. Então, a gente está nessa luta. Tem também alguns medicamentos que chegam com muita dificuldade a esses pacientes renais. E nós estamos, inclusive, agora na semana do dia 20, nós vamos estar, salvingando, no dia 21, 22, estaremos com o ministro da Saúde para tratar desse assunto. Tanto da gente poder fazer com que essa verba retorne ao estado de Sergipe e a gente se estruture. Já estivemos com a Secretaria de Saúde e doutor Luiz, que é adjunto, mas também hoje acumula a função de diretor do UZE, já também se prontificou a entrar em contato com as clínicas que tiverem, com os hospitais que tiverem interesse em capacitar as suas equipes para que, na mesma formatação dos outros locais que já realizam os transplantes, a gente possa voltar a ter os transplantes de rim. Deixa eu lhe dar um abraço sem apertar agora. A senhora falou de algumas coisas pontuais, interessantes. Por exemplo, Jequié tem um centro para atender renais crônicos. Arapiraca recepcionava até dia desses os oncológicos de Sergipe. A senhora é aliada do governo, na casa. E aí, deixa eu lhe apertar, o aperto vai ser agora. Devagarinho. O que é que falta para se resolver essas... Essas são duas questões pontuais, mas existem outros fatores aí, outros elementos, outras questões que poderiam ser colocadas aqui. Falta gestão ou falta recurso? O que é que é? Boa vontade, gestão, recurso? O que é que falta? Especificamente, se a gente estiver tratando de transplante de rim, o que está faltando hoje são os hospitais terem interesse de receber esses pacientes. Os hospitais particulares. Os hospitais particulares. Tá, mas teria que ter um convênio. Teria que ter o convênio e ter equipes para a realização desses transplantes. Mas também precisa que esses hospitais também estejam preparados com leitos de UTI, que hoje não tem. Sergipe não tem. Para o transplantado, não tem. Não tem, certo. De rim. Então, assim, é preciso que nós tenhamos mais leitos, que eles estejam aptos a receber e que a gente tenha equipes capacitadas. E em termos de estrutura de Estado, de governo, o que é que falta? É, segundo a conversa que eu tive com o adjunto... Aí é a minha pergunta. Falta gestão ou falta planejamento? Aí é que tá. Segundo o secretário, o secretário adjunto de Estado, o doutor Luiz, o que ele disse pra mim foi que o governo tem total interesse em voltar a realizar, mas não... mas precisaria dessas parcerias. Sem essas parcerias se torna muito difícil. E o governo busca essas parcerias? Ele falou isso? Ele tá buscando essas parcerias. Vem buscando essas parcerias. Já mandou, inclusive... Já oficializou algumas clínicas dessas, já mandou a... Já fez uma carta convite pra que elas possam se manifestar a ter o interesse ou não, né? E havendo interesse, começar a trabalhar essas equipes. Então, é uma questão, assim... Pelo que eu venho analisando, e isso não é porque eu sou da bancada do governo, mas eu, nesse ponto especificamente, eu acho que o governo tem total interesse em voltar a realizar. Independente de governo, só pra pontuar, não se faz transplante desde 2012. Isso. São cinco anos. Isso. É um tempo bastante razoável. Sobretudo pra quem tá sofrendo. Então, aí, fazer o contato agora com as clínicas pra tentar viabilizar isso. Não é muito tempo, não. Não se perdeu muito tempo nesse processo aí, nessa discussão. Ah, não tenho dúvida disso. Então, faltou agilidade, planejamento, ou não? Não, mas faltou. Faltou, né? Essa é uma gestão, a gestão que hoje está na Secretaria de Saúde. Não tô falando... Até porque gestão é impessoal. É impessoal, isso. É, mas faltou, faltou sim. Alguma coisa se perdeu no caminho. Sim. Não sei se interesse, não sei se falta de gestão, alguma coisa se perdeu, porque, de fato, demorou muito. E tem uma outra questão também, que às vezes a gente fica assim, a gente fica sem entender. Por exemplo, tem muita gente numa filha de espera. Muita. Muita. E essa filha de espera, na verdade, quem faz essa lista de espera, quem controla essa lista de espera, é o governo federal. Tá? E aí eu tomei a curiosidade de saber, tá, e como é que Dona Maria, né, hipoteticamente, como é que Dona Maria de Canhoba, que tem uma necessidade de fazer o seu transplante de rim, ela... a quem ela procura? Sim. Não, ela não procura ninguém. Ela vem esperando? Não, ela tem que ir, ela tem que sair por conta dela, custeando tudo, ela custeia, tem que ir até São Paulo. Sério isso? É. É uma coisa absurda. E assim, qual é a minha proposta hoje pro governo? Minha proposta é que a gente faça uma central de atendimento aqui. Que cuide disso, que viabilize as situações. Que as pessoas possam vir, faz uma parceria com os municípios, tragam esses pacientes que tem, sim, tem a recomendação do transplante, transplante, traga até o Estado, traga pra capital, que a gente possa fazer aqui essa central, e a central de forma online, já manda pra esta lista lá, que é federal. Isso é absurdo, né? É absurdo. Alguém sair do seu município mais pra ir a São Paulo... Não, e por conta própria, porque, é assim, sim, ela pode ter até uma ajuda financeira de um gestor municipal, através de uma secretaria de assistência e tal, mas assim, nada que esteja obrigado. Ela pode até conseguir, mas o que vai acontecer na maioria das vezes? Dona Maria não vai conseguir ir, porque ela não vai ter o recurso, e ela não vai chegar nunca a São Paulo. Meu Deus, isso é absurdo. Portanto, ela vai ficar na máquina até o dia que Deus quiser. É. Que loucura, eu não sabia desse detalhe. É, pois é. E aí, nós estamos agora, eu soube que em Fortaleza, tem um sistema, esse sistema existe, né? Estadual, e que é de excelência, tem em vários lugares do país, e que, mas em Fortaleza, eu soube que Fortaleza, no Ceará, ela tem, o Estado de Ceará, ele tem, que é uma referência. Sim. Para o Brasil. Então, eu estou, inclusive, daqui, eu acho que daqui a 20 dias, mais ou menos, eu estou indo lá conhecer, em loco, saber como é que funciona, que estrutura é essa que a gente não pode ter aqui. Sim. Porque eu tenho certeza absoluta que é uma estrutura mínima. Você tem ali dois, três digitadores, você faz o link com o Ministério. Tudo hoje é interligado. Tudo interligado. É como se fosse um Bolsa Família, praticamente. Sim. A pessoa digita aqui os dados, sabe quem é a Dona Maria, e os dados da Dona Maria todinha já caem lá, ela já entra automaticamente na fila de espera. Isso é extremamente importante. E tomara que, de fato, funcione. Que existe. É, estou nessa luta. Que o Estado estabeleça isso e que a coisa mude. Mas eu tenho, eu não tenho dúvida absoluta que, na hora que eu trouxer, Sim. Para o conhecimento deles, qual é essa mínima estrutura, que eu acredito que seja uma estrutura muito pequena, que dê para se fazer, inclusive, com pessoas do próprio, da própria secretaria, sabe, do próprio Estado. Do próprio Estado, desculpa. E que não precisa de contratação, não precisa de nada. Você pega aí dois, três digitadores, faz uma central e a gente conseguir aí minimizar a dor dessas pessoas. Vamos ao intervalo? Vamos. Vamos a um breve intervalo e a gente volta já já.